Item de número 24, são os três processos aí listados, alteração de cronograma de implantação das centrais giradoras eólicas modelo 1 e 2, otorgadas respectivamente por meio das portarias 162 e 163 de 2012 do Ministério de Minas e Energia, localizadas no município de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte, relator, diretor, Heive Barros. As EOLs modelo 1 e modelo 2 foram otorgadas em decorrência da comercialização de energia no leilão A-3, número 002, 2011, e por meio da portaria MME 162, 2012 e 163, 2012. Em 13 de julho de 2012, a Enel Green Power, através da carta EBP 0126, 2012, solicitou a alteração de capacidade instalada do cronograma da implantação e do sistema de transmissão de interesse restrito dos empreendimentos, apresentando parte da documentação necessária à instrução complementada através das cartas EBP 012, 2012 e EBP 10, 2012, em 16 de outubro de 2012. Em 5 de novembro de 2012, a SCG, através da nota técnica 453 e 454, recomendou o provimento das solicitações. Em 10 de dezembro de 2013, a Enel, controladora das requerentes, solicitou o afastamento da exigência do ato de autorização de alteração das características técnicas, das referidas eólicas, para a emissão do parecer de acesso pelo operador nacional do sistema elétrico e a assinatura dos contratos de outro sistema de transmissão. Essa solicitação foi atendida em 7 de fevereiro de 2014, por meio do ofício circular número 19 de 2014, da SCG. Em 13 de janeiro de 2014, a empresa, através da carta EBP 031, 2014, pleiteou a apresentação de um novo cronograma a ser definido após a deliberação do pleito de alteração das características técnicas pelo Ministério de Minas e Energia. Ademais, requeriu a postergação do suprimento dos seus CCARs e custos, alegando excludente de responsabilidade quanto ao atraso das obras das usinas em razão do tempo decorrido para a aprovação da alteração de suas características técnicas pelo Ministério de Minas e Energia e da celebração do ICCAR na CCER. Em 21 de janeiro de 2014, a ENEL solicitou à diretoria a concessão de providências cautelar com vista ao atendimento dos pleitos relacionados no parágrafo anterior. Em 4 de 2 de 2014, o diretor-geral, através do despacho 253-2014, declarou-se incompetente para emitir decisão monocrática quanto ao pedido de providências cautelar e petrado, encaminhando esse pedido ao colegiado. Em 18 de fevereiro, o Ministério de Minas e Energia, através das portarias 55 e 56, alterou as características técnicas das centrais geradoras eólica modelo 1 e modelo 2. Em 10 de fevereiro de 2014, os processos foram redistribuídos. Em 5 de março de 2014, minha assessoria, através do Memorando 113 de 2014, solicitou análise da SCG com vistas à deliberação do mérito dos pedidos de excludente de responsabilidade em lugar de julgar a medida cautelar. Em 25 de abril de 2014, a SCG, com a nota técnica 120 de 2014, recomendou o indeferimento dos pedidos de excludente de responsabilidade apresentados pelas requerentes relativos aos atrasos na implantação das centrais geradoras eólicas modelo 1 e modelo 2. Em 21 de maio de 2014, a interessada apresentou novos esclarecimentos sobre o seu pedido de excludente de responsabilidade. Requereu que a SCG reavaliasse o posicionamento apresentado por meio da nota técnica nº 120 e substituiu seu pedido nos seguintes termos. a reconhecer a ocorrência de excludente de responsabilidade e autorizar a alteração de data do início da operação comercial das centrais eólicas para 1º de agosto de 2014 e da data de início do suprimento do CCAR, por ela celebrada para 1º de agosto de 2014, mantido o período de suprimento contratual. b, a alteração da data de contratação do MOST, previsto no CUS para 1º de julho de 2014, compatível com a previsão de operação em teste das centrais eólicas. c, que a apuração anual e quadrenal prevista no CCAR durante o período compreendido entre 1º de março de 2014 e o efetivo início do suprimento considera os valores de disponibilidade mensal de energia, EGOTMED, declarados no anexo 1 dos CCAR celebrados. d, a não aplicação de quaisquer penalidades regulatórias e ou barra contratuais em razão do reconhecimento das excludentes responsabilidades antes apontadas. E determinar que a CCE promova a recontabilização a partir de 1º de março de 2014, em decorrência do deslocamento da data de início do suprimento dos contratos regulados e que a CEM elabore minuta de termo aditivo ao CCAR para adequá-las à decisão proferida. Em 28 de maio de 2014, minha assessoria remeteu ao processo para a SCG, solicitando análise de novos argumentos trazidos pela requerente para subsidiar a instrução do processo. Em 29 de julho, a ENEL requereu a alteração do pedido apresentado em 21 de maio de 2014, no sentido de serem consideradas as seguintes datas. 1º de setembro, para a contratação do MUST, previsto no CUS, 1º de outubro, para a operação comercial das centrais eólicas e 1º de outubro, para o início do suprimento do CCAR, e retirou os demais pedidos formulados na citada correspondência a objetos das alíneas C, D e E. Em 13 de agosto de 2014, a SCG emitiu novo posicionamento acerca do tema. E em 9 de nove de 2014, minha assessoria consultou o ONS a respeito das orientações emanadas em relação às intervenções no período de 31 de maio a 14 de julho em instalações e equipamentos da rede de operação do sistema interligado nacional. é o relatório Procuradoria. Aqui são uma série de pleitos que dizem respeito à alteração de cronograma, alteração do início do suprimento dos contratos, excludentes de responsabilidade, que são questões que têm aqui uma instrução bastante detalhada, enquanto a análise da Procuradoria sobre a nota técnica da SCG foi apenas sobre o aspecto de legalidade. Então, destaco que a matéria, por ser do âmbito de discricionalidade da diretoria, está em condição de ser deliberada. Trata-se de solicitação de alteração dos cronogramas de implantação das EOLs modelo 1 e 2, observe que o pleito da ANEL sofreu alterações ao longo da instrução deste processo. No primeiro momento, a interessada requeriu o deslocamento da data de início de operação comercial e de suprimento para 18 de dezembro de 2015, ou seja, em 657 dias. Para tanto, a autora requeriu o reconhecimento do período de excludente de responsabilidade pelo prazo compreendido de 657 dias, em virtude de efeitos combinados de atraso na assinatura dos CCARs, na análise das alterações das características técnicas e no acesso aos sistemas elétricos pelo ONS. A possibilidade de apresentação de novo cronograma das usinas após a deliberação do pedido de alteração de características técnicas. A alteração do início de suprimento dos CCARs firmado pelas centrais eólicas para vigência a partir da data de operação comercial das usinas, observando para o estabelecimento nova data de início do suprimento. O prazo de excludente de responsabilidade reconhecido no item 1. Quarto, que a contratação do curso considera a nova data de início do suprimento. O prazo de excludente de responsabilidade reconhecido no item 1. E quinto, que a apuração anual quadrenal prevista no CCAR durante o período compreendido entre 1º de março de 2014 e efetivo início do suprimento em função da excludente de responsabilidade. Considere-se os valores da disponibilidade mensal de energia, negócio e médio, declarados no anexo 1 do CCAR e celebrados. E sexto, a não aplicação de quaisquer penalidades regulatórias e ou contratuais em razão do reconhecimento das excludentes de responsabilidade antes aportadas. No caso das EOLs, modelo 1 e 2, a SCG reconheceu que houve uma mudança de tratamento normativo durante o período em que o processo encontrava-se a análise pela NME. Entretanto, ponderou que, sensibilizadas com as dificuldades relatadas pela empresa em dar continuidade à implantação do sistema de transmissão de interesse restrito, aquela superintendência e a SFG emitiram o ofício circular nº 19 de 2014, permitindo a emissão do parecer de acesso por parte do ONS antes da aprovação da mudança das características técnicas pelo MME. Tal excepcionalidade se deu, pois a SFG identificou que as usinas estavam em fase avançada de implantação, no entanto, as obras relativas ao meio de conexão não haviam de ser iniciadas, tornando-se um caminho crítico para o início da operação dos empreendimentos. Quanto ao pedido de alteração do início da contratação do MOS, o posicionamento da SRT foi de que, uma vez que o sistema de transmissão associada à geradora está pronto, aguardando a sua operação comercial, as obrigações das requerentes permaneceriam válidas. Há as requerentes também solicitadas, excludentes de responsabilidade pelo atraso da assinatura do ICCR na CCE. Alegaram que o cronograma do leilão estabelecia que as assinaturas deveriam ter ocorrido em 2 de maio de 2012, e que isso só veio ocorrer apenas em 22 de 11 de 2012. Assim, requereram 204 dias de excludente de responsabilidade contra esse atraso. Em relação a essa alegação, a SFG concluiu, através da nota técnica 120, que, não obstante os fatos alegados pela requerente, não havia sido comprovado na documentação apresentada. Após a remissão da referida nota técnica, NEO encaminhou informações complementares em que buscou comprovar que algumas premissas adotadas estariam equivocadas, e demonstrar o nexo de casualidade entre o atraso do cronograma de empreendimento e o atraso do poder público, bem como a ausência de culpa e o esforço do empreendedor para mitigar os atrasos ocorridos. Passo a analisar as alegações apresentadas. Alegou a requerente que o cronograma de implantação de empreendimento foi prejudicado pelo atraso nas alterações das características técnicas e de seu sistema de transmissão. Referido o atraso de ter impedido a assinatura dos contratos de conexão CCT, e, em consequência, impediu o cumprimento de todos os requisitos necessários para as obras de conexão, resultando necessariamente no descumprimento do prazo de início de operação comercial e, consequentemente, início de suprimento do CCAR. Nesse ponto, a SFG aclareceu que tal situação consiste em uma condição ordinária dos leilões e que as eventuais dificuldades nesse tema devem ser consideradas nas estratégias das empresas, inclusive para a formação de preço, não devendo ser utilizado como justificativa para fim de excludente de responsabilidade face ao atraso na implantação dos seus empreendimentos. Também foi alegado que houve atraso na aprovação do pedido de alteração de características técnicas do parque gerador. Segundo a interessada, a demora não foi devida à discussão sobre a possível interferência da EOL SMI, uma vez que tal questão somente foi levantada pelo MME do 323 dias após ele ter recebido o processo. Em contraponto, a SFG indica que há comprovação por meio de troca de correspondências através de correio eletrônico, nos dias 14 de maio de 2013 e 18 de julho de 2013 e 13 de setembro de 2013, de que a empresa já tinha conhecimento da análise do Ministério da Energia, IEP, da possibilidade de interferência das EOL modelo 1 e 2 na EOL SM. Acrescentou a SFG que, conforme demonstrado na nota técnica 120, a conclusão das obras da usina não era um ponto crítico para a factibilidade do cronograma, portanto, deve ser afastada da alegação do nexo de causalidade entre o atraso nas alterações das características técnicas das usinas e o atraso na respectiva implantação do empreendimento. A empresa indica o atraso da emissão do parecer de acesso pela ANS como fator de responsabilidade pelo atraso na execução da implantação das eólogas. Nesse ponto, a empresa relatou que o parecer de acesso das usinas modelo 1 e modelo 2 foi emitido em fevereiro de 2014, mas o contrato de conexão e instalações, CCT e o contrato do sistema ainda não havia sido assinado, e que a emissão do parecer de acesso pelo ANS ficou condicionada à mudança das características técnicas pelo Ministério. Importa ressaltar que, na visão da SFG, esse era um ponto crítico no cumprimento do cronograma, pois as obras do BEI de conexões dependiam da emissão do parecer de acesso e das assinaturas do CCT e do CRUS. A SCG e a SFG, sensibilizadas com a dificuldade relatada pela empresa em dar continuidade à implantação do sistema de transmissão de interesse restrito, emitiram o ofício circular 19 de 2014, permitindo a sua emissão. A nota técnica 120 rechaçou a alegação da ANEL por entender que a resolução autorizativa 4189, que trata do acesso provisório das usinas em apreço, já permitira à empresa efetuar a solicitação de acesso junto ao ANS e firmar os correspondentes contratos de conexão e instalação entre a emissão do CCT e do sistema de transmissão CUS. Entretanto, a ANEL Green Power, através da carta 279, apresentou novas informações com o intuito de demonstrar o nexo de casualidade entre a demora da emissão do parecer de acesso pelo ANS e o seu reflexo no cronograma fixo do desempreendimento, modelo 1 e 2. Dispondo desse esclarecimento, a SCG reavaliou o entendimento expresso na nota técnica 120. A SCG identificou que o ANS não emitiu o parecer de acesso, ainda que tivesse conhecimento da emissão pela ANEL da resolução 4189. O entendimento da SCG seria um instrumento suficiente para a análise da solicitação de acesso e para a assinatura dos contratos de conexão e instalação de transmissão. A recusa teria sido motivada pelo fato de que, conforme textualmente citado no histórico constante do parecer de acesso posteriormente emitido, o ANS, em resposta ao ofício da ANEL, que solicitou esclarecimento quanto aos pratos pela emissão, envia a carta 221N para a ANEL, destacando que ainda não foram autorizadas por essa agência as alterações de capacidade instaladas do SCG, SCG, modelo 1 e modelo 2, bem como o compartilhamento das instalações de conexões do setor do menor da futura SCG, João Câmara 2, pendências essas impeditivas para a emissão do ANS do parecer de acesso dessas duas centrais eólicas. Portanto, o parecer de acesso das EOLs, modelo 1 e 2, já deveria ter sido emitido em 25 de junho de 2013, data da publicação da resolução 4189. Entretanto, não foi pela recusa do ANS, mesmo após a autorização da ANEL. Ademais, o motivo da recusa foi a ausência de aprovação da alteração das características técnicas do empreendimento. Assim, ainda que não tenha identificado nex casualidade entre esse atraso e a conclusão das obras da usina, a SCG reconheceu que não se pode dizer o mesmo em relação à possibilidade dessas centrais geradoras eólicas se conectarem à rede. Ainda que estivessem com todas as suas obras de implantação concluídas, isso somente seria possível com a emissão do indispensável parecer de acesso. Identifica-se desse modo o procurado nexo de causalidade. A ausência do parecer de acesso inviabilizou que a interessada adotasse as providências para a conexão das EOLs, modelo 1 e 2, ainda que provisoriamente ao sistema interligado nacional e, consequentemente, atendesse aos compromissos assumidos no prazo contratado. Ainda que o ANS alegue uma série de alterações solicitadas pela ANEL ao longo dos meses que se seguiram a emissão da 4189, como motivos que teriam contribuído para a demora da emissão do parecer de acesso, nenhuma delas tem qualquer importância dentro do fato que não houve a sua emissão quando autorizado pela ANEL. Dessa forma, a SCG complementou a análise realizada por meio da Nota Técnica 120, em abril de 2014, para alterar as conclusões dela constantes, considerando-se os prazos propostos pelo empreendedor em 21 de maio de 2014, por meio da Carta 279. Em 28 de setembro de 2014, a ANEL, através de uma outra Carta 462, encaminhou a alteração do seu pedido, no sentido de serem considerados os seguintes dados. 1º de setembro, para a contratação no Murcho, previsto no curso. 1º de outubro, para a operação comercial da Central Azeólica. 1º de outubro, para início de suprimento do CCR. E retirou os demais pedidos formulados na citada correspondência ao objeto das alíneas C, D e E. Observe que o ponto crítico para a conexão do empreendimento foi a obtenção do parecer de acesso, e que a ausência de tal documento impediu a interessada de firmar o contrato de conexão de transmissão com a CHES e, consequentemente, o início da prova de conexão. O parecer de acesso foi emitido somente em 14 de fevereiro de 2014, já o CCT foi assinado em 24 de março de 2014, conforme exposto na Carta EBP 462-2014. A celebração tardia do CCD impediu o atendimento e requisito de conexão. E a redução do número de dias úteis de trabalho durante o mês de junho, em razão da Copa do Mundo, afetaram a previsão feita na carta anteriormente enviada, data inicialmente prevista para 1º de agosto de 2014. Data atualmente prevista, 1º de 10 de 2014. Importa observar que, a partir da emissão do parecer de acesso, a demora na celebração do CCD consiste em um risco do empreendedor. Apesar de caracterizar o NECS casualidade com relação à conexão, importa avaliar se o prazo requerido pelo agente é razoável. Vale salientar que, se todo o empreendimento estava concluído antes da emissão do parecer de acesso, restava, para concluir o BEI e iniciar a operação, apenas as obras de conexão. Esse é o prazo que eu vou avaliar. Para fim de referência, transcrevo o disposto do parágrafo 5º do artigo 7º da Resolução 583, de 2013, que estabelece as condições para início dos testes das usinas apto a operação comercial em caso de atraso ou restrição do sistema de transmissão. Observa-se que, de acordo com o citado regulamento, fim do impedimento do sistema de transmissão ou distribuição, o agente de geração apto a operar deverá obter a liberação para operação comercial em até 30 dias. Apesar de não se tratar do empreendimento apto a operar, a obra aqui discutida consiste apenas na conclusão da implantação da conexão com a administração da rede básica. No caso da ZOL modelo I2, além dos 30 dias previstos na Resolução 583, era necessária a construção do BEI. O ONS confirmou a orientação divulgada aos agentes de que as intervenções e instalações e equipamentos da rede de operação do sistema interligado nacional não deveriam ser realizadas no período de 31 de maio a 14 de julho, com exceção às excepcionalidades, as quais seriam analisadas caso a caso. Dessa forma, entendo que cabe reconhecer o reflexo dessa orientação no cronograma da obra. Assim, reconheço o excludente para a entrada da operação comercial até 1º de setembro de 2014, 30 dias após o primeiro período de postregação, ou seja, o agente tinha solicitado no primeiro cronograma em maio até agosto, e em decorrência da organização do ONS não podendo fazer desligamento no período da Copa, nós estamos acatando que não agosto, mas apenas setembro, ou seja, mais 30 dias, e não em outubro, como ele estava pleiteando posteriormente. Entendo que dentro da justificativa apresentada pela nova postregação do pedido, celebração tardia do CCT e redução do número de dias úteis de trabalho durante o mês de junho, em razão da Copa do Mundo, somente o período de realização da Copa do Mundo deve ser reconhecida. A minha conclusão se deve ao fato de que a formulação do primeiro período de postregação para o dia 1º de agosto de 2014 já foi formulada e encaminhada ao anel após a assinatura do CCT. Então, a assinatura tardia do CCT já havia ocorrido e deveria ter sido considerada a proposta de prorrogação. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00604-2014, dígito 55, e 48.500.00336-2014, dígito 71 e 48.500.00337-2014, dígito 16, voto por deferir parcialmente o pleito de alteração das datas de início de operação comercial e de início do suprimento constante de respectivos contratos de energia de reserva, CER, referentes ao EOL modelo 1 e ao EOL modelo 2, no sentido de alterar o início do pagamento do TUC e MUC das EOLs modelo 1 e modelo 2, para 1º de agosto de 2014, afastar a aplicação de penalidades regulatórias e ou contratuais referentes ao atraso de entrada em operação comercial das EOLs modelo 1 e modelo 2, até 1º de setembro de 2014, e manter o prazo de vigência estabelecido em respectivos contratos e julgar prejudicados os pedidos cautelares formulados. É o voto e em discussão. Em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, eu proclamo a decisão da diretoria por deferir parcialmente o pleito de alteração da data de início da operação comercial e de início do suprimento constante respectivos de contratos de energia de reserva, CER, referente ao EOL modelo 1 e ao EOL modelo 2, no sentido de alterar o início do pagamento da TUC e da MUC e das EOLs modelo 1 e 2, para 1º de agosto de 2014, afastar a aplicação de penalidades regulatórias e ou contratuais referentes ao atraso de entrada em operação comercial das EOLs modelo 1 e modelo 2, até 1º de setembro de 2014, e manter o prazo de vigência estabelecido em respectivos contratos e julgar prejudicados os pedidos cautelares formulados. Próximo item.